Caramba, uma suadeira, viu? Logo de manhã, vamos fazendo uma obra aqui É cansativo Logo de manhã 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 E quem tem hangar pequeno Tem que se virar Dessa forma Manobra pra lá, manobra pra cá Ali tem uns carrinhos que ajudam E assim coloquei o elétrico aqui pra frente Pra dar uma catucada nele também E aí E aí E aí E aí Obrigado.